Oi, meu nome é Cássia Tavares, você está aqui no nosso canal Arte Certa, porque aqui a arte é certa e hoje eu estou aqui nessa aula para mostrar para vocês como é que faz a construção de um pião ó, primeiro eu fiz um círculo, aí eu fiz mais ou menos um triângulo, só que fiz ele meio curva puxando para dentro fiz o bico aqui do pião, vou fazer uma linha aqui, uma linha mais ou menos no meio do círculo para ver se está certinho a ponta, a ponta não está correta, vou colocar ela mais para lá e aí a gente vai apagando aqui ó, para não ficar confuso né, deixei o bico aqui e aqui ele tem aquela parte de cima como se fosse um lugar para você apoiar até a mão né, vou aumentar um pouco aqui ó, fazer um leve ressalto a mais no círculo né, e vou tirar um pouquinho do círculo para ele ficar no formato certinho do pião olha aí como é que a gente já fez a estrutura, agora eu vou tirar com a borracha, com delicadeza as linhas de orientação que a gente fez para a gente poder fazer o nosso desenho esse lápis também eu vou deixar ele mais fraco para eu poder passar o lápis de cor então ó, aqui eu só estou fazendo as linhas que existem né, eu até achei que elas eram em curvas mas eu observando a foto eu percebo que elas são linhas retas né, acho que por causa do movimento do pião dá a impressão que não tem as curvas né, em geral quando a gente tem um objeto que é redondo a gente põe em curva né, mas aqui ele está reto dei uma apagada a mais, vou fazer um contorno com o lápis de cor de tom mais ou mais claro que tem né, meu conjunto é de 24 cores vou fazer um contorno básico em volta dele, para a gente não perder o risco e também vou tirar o excesso do grafite que ainda existe porque o grafite presente no lápis de cor ele vai ficar aparecendo, então para ele não aparecer você pode fazer isso e depois passar uma borrachinha para tirar todo o excesso do lápis agora eu estou passando um tom de marrom mais escuro para mostrar onde é a sombra eu vou observando a foto, vocês veem aí a foto né, do lado e aí você vai passando aqui ó, o lápis, o marrom, seguindo o movimento do desenho você observa que o desenho, a pintura dele vai ser na horizontal, então eu estou fazendo o movimento do desenho desse lado eu observo na imagem que é mais escuro, entendeu, é legal quando você vai fazer um desenho realista é você observar uma imagem real mesmo ou uma foto né, ou se você puder observar um objeto mesmo tipo assim, se eu tivesse observando o peão eu poderia até copiá-lo, observando o objeto mas ele o movimento é muito mais complicado, o objeto tem que ficar parado né, para você conseguir fazer certinho aí aqui eu percebo que onde é mais escuro eu vou passando o lápis fazendo camadas a pintura, a pintura realista ela é constituída por camadas então eu quero mais escuro faço outra camada, mais escuro ainda mais outra camada eu quero mais forte a cor, vai fazendo camadas, entendeu, pintando de levinho para não doer o punho também porque a pintura no lápis de cor muita gente desiste porque ela dói o punho e não precisa doer, você tem que fazer uma pintura com a moca em dedicação fazendo camadas ó, fiz a camada com o ocre, agora eu vou fazer uma camada usando esse tom de rosado né, meio salmão meio rosa, essa cor aqui né vou passar por cima aqui do nosso peão, por cima das duas cores, tanto o marrom quanto o ocre que eu passei aqui e aí a gente vai misturando as cores, tá vendo, quando você faz camadas você tem essa oportunidade de você misturar as cores quando você pinta muito forte, você satura o papel e aí você não consegue nem apagar e também não consegue misturar as cores vou fazer outra camada usando o ocre por cima de todo o peão para deixá-lo bem parecido com o tom da madeira que eu observo na imagem então você vai com a moca em dedicação, desenho faz cor, você faz cor também desenho tá na horizontal, faça na horizontal desenho tá na vertical, faça na vertical isso vai dar mais realismo ao seu desenho, entendeu ó, já fiz a camada com o ocre, agora eu vou vir com o preto aí gente, como eu falei pra vocês, se você satura o papel, você não consegue encaixar outra cor por causa que o papel não consegue aderir mais lápis de cor por isso que é importante fazer nas camadas, porque assim você consegue fazer a mistura das cores aqui eu tô passando o preto, o preto por cima dessas cores bem de levinho, porque se eu passar muito forte eu posso de repente estragar o meu desenho porque o preto, ele é muito escuro e aí também no lápis de cor você não consegue muito apagar, né então aqui ó, eu estou dando mais ênfase onde eu observo na foto que é mais escuro e aí eu vou passando o lápis de cor no movimento do desenho eu tô passando o preto, depois eu vou passar o marrom por cima depois eu vou passar outro tom por cima de tudo ó, tô passando o marrom mais claro agora por cima de tudo e você vai passando o movimento do desenho agora eu vou fazer as linhas mais fortes, né aqui a ponta do pião e agora por cima de tudo eu vou fazer uma camada com a cor branca isso vai deixar a cor bem equalizada e vai ficar bem bonito então você vem e faz uma camada por cima de tudo usando a cor branca ó, você vai preenchendo por cima não tô passando muito em cima da linha preta porque eu não quero estragar essa linha preta porque ela vai clarear um pouco se eu passar o branco agora com a borracha, ó, eu vou dar ênfase onde eu vejo que a luz bate no nosso pião então eu tô apagando, ó quando você faz camadas, você consegue apagar o lápis de cor se você fizer ele muito forte muito saturar, muito papel aí o que acontece? Não dá pra apagar ó, e aí eu fiz um brilhinho aqui, ó observo a foto, aqui tem um outro brilho tipo que subindo e aí a gente vai aqui eu vou recuperar a linha preta porque deu uma apagadinha nela e agora eu vou fazer a sombra, ó só vai dando uma olhada também no que você precisa dar uma retocada e agora a gente vai fazer a sombra a sombra eu vou fazer primeiro usando o lápis grafite depois eu vou pintar ela com um lápis de cor preta vou fazer aqui, ó observando ali a imagem vou fazer aqui a sombra no chão, né é uma sombra projetada no chão aí eu vou fazendo e também porque assim, se eu fizer de lápis você consegue apagar, né se fizer com lápis de cor, já é não dá mais pra apagar, não a gente observa aqui observa que tá mais inclinada essa parte onde a gente pode segurar com as mãos, né a parte de cima do peão e aí eu vou preenchendo aqui com esse lápis normal, mas depois eu vou passar o lápis eu vou passar lápis de cor preta aí vou passar o lápis com a cor preta agora em cima dessa sombra aí a gente vai fazendo camadas passa mais uma vez, passa mais outra e até vai ficar bem pretinha, tá vendo, ó olha só que legal vai ficar nosso desenho vou passar mais um pouco de lápis de cor branca e vou finalizar o nosso desenho olha o nosso resultado olha que bonito que ficou eu espero que vocês tenham gostado dessa aula fiquem com Deus e até a nossa próxima aula e tchau aí você vai pintar e desenhar vamos mais além tudo transformar em arte certa em arte certa em arte certa em arte certa é